Como usar o tempo de serviço militar para a sua aposentadoria? Quando vocês consultam o meu INSS, quando vocês vão lá na agência do INSS e pegam o extrato do seu tempo de contribuição, o KINIS, na maioria das vezes não vai aparecer o tempo que você prestou o serviço militar. Então vocês têm dois caminhos. Vocês podem primeiro ir no INSS, agendar um horário no 135 e ir na agência para pedir a averbação do tempo de serviço militar e levar lá o seu documento de reservista, ou então deixar isso para fazer no momento em que você for dar a entrada no seu pedido de aposentadoria. São dois caminhos e o mais aconselhável é que você já faça isso antes de chegar o período, a data que você vai poder se aposentar.